Pô, moleque, tu deve ter uma parada muito especial. Que nem o mendigo arranca a tua mulher de você. Caraca, moleque. Maneiro. Brasileiro é muito zoeiro. Vocês viram a parada do mendigo, moleque? Caraca, meu irmão. Ninguém acreditou. Todo mundo que viu falou, com o mendigo? O mendigo acordou no hospital e falou, comigo? Moleque, brasileiro é muito zoeiro. Eu fiz piada com a situação, mas o brasileiro pega muito pesado, moleque. Eu vi nego falando que ia sair da Petrobras pra virar mendigo. Pô, antigamente a galera queria ser o quê? Pô, queria ser o velho da lancha. Agora tá todo mundo querendo ser o velho sem lanche, pô. Antigamente era o Sugar Daddy, agora o Sugar Trash, pô. Muito bizarro isso, mano. Caraca, eu não vou julgar. Eu não vou julgar a mulher e nem o marido. Agora o mendigo foi muito sacana. Porque a mulher falou, não, tô vendo o Deus. Ele falou, hum, já sei meu milagre. Qual foi, mano? O mendigo sacana pra caralho. O mendigo, você vê que ele tem duas fotos. Uma ele tava, tipo, derrotadão, assim, ó. E outra ele tá assim. Mó cara de sacana. Não, o mendigo falou, o pai tá sem casa, mas tá onde? O mendigo começou a dançar. Passa na calçada, tira a minha roupa. Muito bizarro isso. O cara se aproveitou muito da mulher, mano. Falou assim, tô vendo o Deus. Aí, pô, te pergunto, onde que Deus pediria sexo? Porque Deus tava com uma prostituta e não pediu sexo. Tá ligado? Pô, se ela falasse pra Deus assim, que queres que te faça? Deus ia falar, vai, não peques mais. O mendigo falou, vai, deita no banco de trás. Caraca, que merda, cara.